Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Que é a rabatada do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Ó, ó, ó Alei Alei, na moral, você é todo errado Foi comer uma novinha, Alei ficou aleijado Tá ligado, mano? O bagulho é trocadilho Eu vou mandando a rima boa e represento nesse trilho Na moral, minha rima é braba e eu sou na picadilha Menor vem pra caralho, macrinho, vive de bolsa família Tá ligado, o bagulho é muito sério, a visão é livre, mandando uma rima O bagulho é muito sério, parceiro, adrenalina Menor vem com o pé sujo, na moral, você é um cuzão Você tá com o pé sujo, eu não é mais sujo, cara, eu sou reputação Tá ligado, mano? Menor, você é macrinho Vou mandando a rima boa e eu chego devagarinho Na moral, esse vermelho não rima nada Só chega no bagulho e sou colaco decorada Na moral, parceiro, mano, eu sou um só caminho Vem de branco, tu é branco Vem pra caralho, caralho, igual Gaspazin Tá ligado, o bagulho é sério A vida é livre, mas eu não batei o critério Na moral, parceiro, eu chego e tomo de assalto Tá vendo essa porra dessa esforça? Porque a sua rima é tão antiga quanto o dinossauro Uou, direito de resposta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai morrer Falou que eu fiquei aleijado e eu não saio ileso Eu só ficaria se a mina, mano, tivesse o teu peso Menor, vai ser um improvisado Se bate comigo nessa batalha, você que estaria aleijado Correr menor, eu chego agora sem um stress Eu chego aqui, não precisa ver Quase que eu me embolei, parceiro, nessa minha levada E eu tomo uma pongada de rima, mano, nessa improvisada Você falou que eu como bolsas, família, eu não tô maluco Você come a bolsas de estudo Menor, eu chego no improvisado Eu chego mandando meu rap, mano, tu sabe nesse elevado, por quê? Eu chego agora, eu vou a pé Ele come bolsas de estudo, nada bolsa, mulher Eu chego agora Tu bate comigo no mano, tu tá ligado e você não arruma nada Eu agora, minha voz até travou Mas tá ligado ele, meu mano Tu nunca me ganhou, tu nunca me ganhou E eu tô tranquilo e tão maneiro Cortaram a sua barba com tesoura de jardineiro Correr menor, eu chego no improvisado Tá grande menor E eu tô aleijado, por quê? Eu chego agora, eu vou adiante E a barba do Noé transou com elefante Mano, chego agora nessa improvisada Tu bate no tente com ele, mano, tu não arruma nada É aleijado, noé Direito de resposta aí, mencinha ali 45 segundos Alemão Botana do tanque Bate de pé Namorau, namorau Eu tô noé, você é um fulgão Você é um alê, mas nós nós singenas, eu nem alemão Tá ligado, bagulho é improviso Eu vou mandando a rima, parceiro e eu te piso Na moral, eu sou noé, por causa da minha barba Você só tá aqui porque eu botei um casal de burro na arca Tá ligado, mano? Essa porra é improviso Eu vou mandando a rima, parceiro, chego de piso Eu sou gordo, você é amagrelo Sua vó, tudo pegue o propaganda do famoso zero Tá ligado, mano? Bagulho é muito sério Ave do Eli, vou gastar, vou te mandar pro necrotério Namorau, parceiro Comandando a rima porque sou freestyleiro Namorau menor, o que que ouve? Vai pra caralho, golpe afistada de golfe Tá ligado, mano? Você é um cuzão Ei, Doug Achei seu irmão Mas namorou, parceiro Eu sou sensacional Infelizmente ele é mais ou menos, mas você só manda mal Primeira batalha da segunda fase, batalha do Tank Edição coliminatória para o Carioca Alei, Eli, Eli, Eli Barulho que gostou da rima do freestyle do MC Ali Barulho para o MC Ali Rapaziada, barulho, vamos fazer barulho Everybody in the house Barulho que gostou da rima do freestyle do MC Ali Barulho para o MC Ali MC Ali Rê MC Ale Rê Rê Lá pro alto MC ali por favor Vamos resolver com vocês assim agora Só mão pro alto MC Rê Mão pro alto robo de MC Ali Carseiro 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 Oteiro Carseiro Ali é ele, ali é ali, ali é ali, rapaziada, vamo ter ânimo, vamo ter porra energia pra trocar nesse terceiro round. Ele sim, ele não, ele sim. Barulho que ganha em terceiro round. 4x4, minuto e meio. Tu é menor, eu chego no improvisado, tu é a cópia mais preta do pajardo, porque você é gordo e ainda é retardado, e você chega em ranela no improvisado. Na moral, parceiro, vamo andar, bagulho é muito sério, cheguei pra improvisar, se liga no meu papo, eu não to pão gordo, puta que pariu, é uma garça por nariz de tucano? Ah, eu chego na fossa, e você parece até uma baleia orca, tu é menor, eu sou Neão Iris, então vai lá e faz teu show. Mano Free Willy, na moral parceiro, cheguei pra te gastar, bagulho é muito sério, que eu não vou improvisar, na moral não é disciplina, na moral eu sou a orca, porra baleia assassina. Na moral improvisado, sabe meu mano que você aqui ta relegado, na moral, na moral, na moral eu não sou divo, na moral você é MC repetitivo. Na moral parceiro, eu não sou repetitivo, eu sou atreativo, vou destruir sua mente através do seu sistema auditivo, parado essa porra é improviso, eu chego fazendo freestyle e eu não chego agora te piso. Na moral parceiro, eu não sou mundo, tá me fudendo, é muito ruim, eu fiquei fundo. Na moral, agora tá Zé Caio aí, com foi menor, da desonra do seu pai. Porra parceiro, vamos andar devagarinho, com foi saindo MC menor, você é viadinho. Menor, me mudeu porque eu fiquei surdo, mas eu não amava, tu é maluco, não falei menor, eu chego nessa linha, ele só ganha porque pesaram perder as gias. Na moral parceiro, eu vou ganhar no free, você que fala merda, quem não é seu parceiro ali, eu nunca vai ser MC. Porra, o bagulho é muito sério, Abdul Eli vai te mandar pro necrotério, porra. O bagulho ficou doido. O bagulho ficou doido. Senhoras e senhores, é hora. Para quem gostou mais da rima do MC L Para quem gostou da rima do freestyle do MC Ale MC Ale MC L Para na próxima fase